Música Ajuda a família que bitla exira no após a violência Timor-Leste Haneçam esperança com o Sr. Marcos Prizzi e a Tinanfong Rihonroa Ronesinhat Esperança de Timor e para ter condições, duas coisas Ter condições para ajuda aos mais pobres, verdadeira ajuda, sustentamento, apoio aos mais pobres Tem ainda pobres demais E segunda esperança, cessar, parar com violência Um apelo aos jovens que praticam de uma forma ou outra violência, conflito Pare com isto, escolhe, faça uma opção para a fé, para o amor, para a paz Sinta-se acolhidos pela sociedade, pela igreja E assim caminhe junto com todos nós no caminho da construção deste país Compreendo que a falta de trabalho, às vezes frustração, dificuldade Pode levar o jovem a protestar e a ser violento Mas isto não é o caminho certo O caminho certo é contribuir com os vossos talentos e a vossa energia Para um Timor melhor Estas são as duas esperanças que eu tenho no coração para o Timor-Leste este ano Tirem relatório o Unicef, por cento hat-nurresen rua, o população Timor-Leste E a condição vulnerabilidade social na situação baixa-melada E a documento hat-nurresen rua, por cento hat-nurresen rua Moris o condição vulnerável, extrema INB, rendimento diário menos o dolar rua Equipa cobertura ZMN